Oh, eu sei o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem No seu beijo é só você que tem Bota bebê, bota neném Se não for você, vai ver Eu tô funcionado Aquela citaquinha que tu tem Bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném Eu tô funcionado Aquela citaquinha que tu tem Bota bebê, bota neném Se não for você, vai ver Uh, yeah, let's go Uh, yeah Uh, yeah Um, vídeo dos soks Ele é um para o mangue Uh, yeah, let's go Uh, yeah Tchau!